Conheça a princesa Twilight Sparkle. Twilight já foi acusada pela princesa Celeste de aprender sobre a magia da amizade e relatar suas descobertas a sua alteza real. Sua magia aumentou até o dia em que ela criou asas e tornou-se uma princesa. Os pôneis de Ponyville respeitam Twilight por sua inteligência e admiram seu passado refinado. Como uma líder natural, Twilight usa de modo inteligente todas as habilidades e talentos de seus amigos para alcançar suas missões e muitas vezes descobre uma nova coisa sobre si mesma e todos os seus amigos incríveis. Para mais diversão com My Little Pony, acesse mylittlepony.com